Olá, olá, por que o Renan tá empurrando o Style aqui? Mano, desse jeito não tem jeito, Renan. O que você tá fazendo, cara? O que eu tô fazendo? O que você tá fazendo aí, homem? Eu quero ir pra lá ou você tá passando na minha frente aí, ué? Eu vou pecar a bala, Fabinho. Eu vou pecar a bala, Fabinho. Vai pecar a bala. Eu só queria saber porque um tá empurrando o outro, só porque acabou a colheita, acho que pode agora escolher as máquinas. Não vou mais usar, né? Ah, vai, vai. Tá, não descarregar. Ele não quer deixar, Fabinho. Só porque eu queria descarregar. Olha, pra você ver, Renan, sai da frente. Gente, cara. Olha o grau. Ih-ha! Olha o grau, Fit, Lula. Eu achei que era as tecinha. Beleza. Ó, deixa eu descarregar a coletadeira ali, cara. Ó, vamos, vamos. Eu vou te levar lá, irmão. Vai levar o Style junto? Homem, é pro outro lado. Vou levar o Style lá. É pro outro lado, homem. É pro outro lado. É pra guardar, é pra guardar, homem. A coletadeira, homem. Vamos lá, né? Vou lá guardar. Beleza. Ó, falando de descarregar, acho que a minha já descarregou o tempo que vocês tão brincando, hein? Deixa eu lá ver. É. Tá brincando. Tô tentando descarregar, trabalhar. O Renan não quer deixar? Duas bonecas. Vou botar pra descarregar. Eita, bixiga. Eita, pega, mano. Fica aí viajando aí. É, pega, né, Liga. Tamo aqui pra mais um dia de trampo aqui, mano. Fiquei sabendo que a gente finalizou essa coleta aqui, né? Super simulação aqui, rapaziada. Tentando descarregar aqui, mano. Simulação a mil. Só que não, né? Só que não. São 100% aqui, galera. Sejam bem-vindos a nossa nova série aí, rapaziada. Simulando ao extremo aqui, onde a gente simula... BNG Drive. A vida real, que é onde não acontece nada de errar. Destruição de veículos, BNG Drive. Ah, maluco, desse jeito eu não tenho jeito. Mas, galera, que top que foi essa Safra, hein, mano? Foi boa, cara. Foi top também. A Safra foi boa. Eu também vi que foi boa, Fabinho. A Safra não falou mal de ninguém. Não falou mal de ninguém. Mas, mano, falando em Safra... Cara, agora que eu fui ver... Foi muita sorte que eu consegui finalizar essa coleta, Stalin. Por quê? Por quê? Cara, o meu diesel tá piscando. Ixi. Vai vazar o tanque. Tá bom, hein? É. Mas aí não tem como. O cara volta pra trás e... Ô, Fabinho, o que você tá fazendo, mano? Colocar a barra de corte embaixo das árvores, que não tem galpão pra barra de corte. Beleza, beleza. Aqui, ó. Isso é verdade, mano. Deixa eu ver se você descarrega o lugar aqui. Deixa aqui embaixo. Ixi. Eu lembro que no FS19, nos barracão que você conseguiu guardar barra de corte, suspensa elevador, cara. Eu acho que tinha, sim. Verdade, verdade. Eu vi isso aí também. Mano, eu vou lavar minha quezona aqui. Acabou a Safra. Ô, caramba, o que que é isso? Tá me agudando por trás, rapaz. Não dá pra levar eu junto, não. Mas o que que é isso, rapaz? Olha só, ele me prendeu. Que safado, ele me prendeu, mano. Ah, eu vou sair. Sabe o que eu lembrei disso aí? Ah. Jogou o Bombermê? Já. Você prendeu os caras com as bombinhas. Tinha como escapar. Ah, beleza. Tem tudo a ver com a máquina agora. Não, não. Nossa, mano. Agora que eu fui entender a piada, mano. Você jogou o Renan Bombermê? Já, pior que já. É mó legal, pô. Agora que eu fui entender a piada da bombinha. Ele não soltou essa piada do Bombermê, velho. Eu não acredito que ele perde. Eu soltei. Pior que ele soltou mesmo. Ele solta cada pé no ar, né, mano? Ah, essa foi legal. Foi, foi divertida, foi divertida. Foi legal. Essa não foi que as piadas ruins que é boas. Ô, falando em coisa boa, falando em coisa boa, tem silage carregado nos caminhões em cima ainda, será? Rapaz, eu acho que tem, mano. Falando nisso, eu fiquei sabendo que o Fabinho aí, ele não trabalhou com nóis na silage, ele quer fazer mais um, mais um trampo aqui, né, na real. Eu? Você vai mexer mesmo? É? Que trampo? É, com a silage, mano. Você falou que ela veio pra nóis? Aham. Tá bom. Eu que vou trabalhar com a mão da Sheila hoje. Mara, você tá hoje vai de rosinha. Ui, vai, miga. Eu vou de rosinha, miga. Mara, então... Que isso, ele leva a jeito, viu? Galera, na moral, mano, se a gente poder trabalhar com silage novamente, a gente vai ter que descarregar esse silo, né? Vai, vai ter que descarregar o silão. Mas na verdade tem preço? Não sei não, velho. Será que tem? Tá, acho que tá enchendo o caminhão aqui ainda. Não, tá bom ainda, lá na fábrica de biogás. Ah, o Stalin. Outra coisa, pro pessoal que não tá acompanhando a série, nós vamos mexer de novo aí com a silage, porque, na real, quem mexeu foi vocês. Aquela vez eu tava de viagem, ainda tô, né? Só que eu não consegui rodar o jogo pra jogar junto, né, mano? Na verdade. E, mano, vamos vender dessa vez no biogás, cara, pra fazer diferente? Nós vamos, também pra isso. Cara, eu tenho que esperar a minha carregar aqui primeiro, mano. A minha? A minha já trabalhando pra nós? Só um minutinho, Renan. Não, a minha não. Oxe, foi só até 97%, será que não deu de chegar o... O espaço ali, Ana? Será que ela parou de pegar ali? É, ela parou. Galera, eu não vou esperar ninguém, não, rapaziada, porque eu vou bastando biogás mesmo. Eu sei que a gente tem que finalizar essa por aí. Tem que ligar aqui, né, mano? Não, mas ela tava puxando. Tem que ligar as duas, como é que é? Não, mas tava desligado aqui, mano. Deixa eu lá ver. Tá, mas ainda tá em 97, mano. Eu acho que você vai ter que empurrar esse... Vai ter que colocar ela mais pra trás, Renan. Mano, eu quase capotei o caminhão da geira, velho. Sério? Não, não tá dando pra ligar, não, Estelho. O que que deu? O que? A Estelho não quer ligar, não, mano. Não, não tá ligando. Aham. Não, aquela outra do outro lado ali, não. A outra parte que ligou. Uma ligou e a outra não, né? Caramba. Sim. Ai, que Deus, será? Desengata elas e tenta ligar lá, manual, pra você ver. Manual? Você liga. Tenta aí, se não der, eu vou tentar. Tenta ligar a Manuel lá. Como é que faz pra ligar no Manuel? Mano, pior que essa Scania ficou bonitona, galera. Você é louco, mano, ó. Tô chavona. Como é que faz pra ligar ela? Ah, é só ligar, entra na outra aí e liga. Enter. A Bina encheu. Encheu? A reboca encheu agora. Eita. Ai, eu achei que era igual o meu mapa, mano, que a... Que cancela, não tinha física, velho. E de cara ali no negócio. Tem que cuidar, Estelho. Vai me Scania fazendo o favorito, o Fabinho? Que eu vou lá encher a concha de novo, pá. Pô, mas aí, como é que eu vou passar aqui? Ô, galera, só temos um problema no biogás. Eu acho que precisa da carregadeira pra descarregar. Será? Sério? Aham, é porque é em cima do negócio, vamos ver. Mas você foi no biogás vender? Foi. Se precisar é melhor, né, vender no fardos mesmo. Se precisar, volta pro fardos, mano. Não, aqui vende. Vamos ver se vai ter limite no 2.19. Tá descarregando? Fica na onde, o BGA? Cara, fica perto da cidade aqui. Ah, cidade? Vem pra lá. Mano, mas nem tá descarregando o meu scanner, velho. O que que não tá dando... Ó, deu ruim, mano. Eu acho que não tá pegando o alcanço ali, hein. É, eu acho que tem que colocar essa esteira pra trás, Renan. Por causa que pra mim tá o mesmo problema antes, velho. Parece que ela não vai, ela fica presa ali, né? Pra mim tava igual. Que estranho, velho. Pra desacomprar isso aqui. Mano, deu pra descarregar tudo aqui, velho. Foi coisa do 19 que se descarregava. Você lembra que tinha limite? Lembro, lembro. Descarregava um pouquinho que deu tudo. Foi tudinho? Foi. Que bom. Vamos chegar lá pra ver. Nossa, velho. Que top que tá o Mercedão aqui onde eu parei, mano. Meu Deus. Esse Mercedes ficou bonito, cara, desse jeito, mano. Isso é louco. Na moral, velho. Que coisa mais linda. Eita, tem um trator bem no meio da nossa passagem, né? É, eu desviei dele. Também vai ter que desviar. É isso aí, Fabinho. Tinha acabado ali o bagulho, mano. Tava longe, né? Tava. Percebi. Por causa que ele não queria puxar aquela hora, Renan. Mano, eu tô no gás com esses cães, velho. Isso é louco, mano. Não, cuida que eu vou pegar as faltas agora, ô, Stalin. Beleza. Aí, do nada, nós pegamos e se dá uma peixada, uma beijada, hein? Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Hã? Uma beijada. Não faria. Olha a contramão. A culpa foi minha. Eu que invadi. Eu que invadi. Ai, ai. Tu tem que esperar, ó. Esperar aqui, ó. Beleza, agora eu fiquei preso. Agora vai, agora vai. Ai, que peixado. Nossa, o Stalin deu uma grudada bonita agora aqui, Renan. Na cara do outro. Que isso? Ah, eu fui na minha mão. É. Tá certo que eu precisava... Eu poderia vir um pouquinho mais devagar, né? Mas você sabe que o importante é o que importa, né, galera? Exato. No final das contas, tudo deu certo. Eu tô aqui pelejando com esse negócio aqui, viu? Vamos, tá devendo até o corpo, a Sheila. Vamos arrumar a escana aqui, a direita dela agora. Quantos caminhões será que não dá pra comprar aqui essa escana dessa, desse aí? Nossa, pensa. Conseguiu fazer a funcionária? É caro. Mano, não tá funcionando por enquanto aqui, tá ligado? Stalin, o B já fica na esquerda ou na direita lá? Eu tô meia hora aqui arrumando o bagulho pra mim carregar meu escana. Ele pega e mete o escana dele debaixo. Vou pegar a bala. Ué, mas eu achei que você tinha que carregar já, mano. Ah, tô muito carregando com isso aí. O que você tava tentando fazer? Tava lá. Ué, mano, eu tava arrumando essa esteira, velho. Não tava pegando o silaginho, mãe. Estáio, estáio. Ah, não, não. Aí foi pilantrado, mano. Aí pilantrou demais. Eu não fui na frente dele, Fabinho. Você escolheu a gente na rua da tramonha? A gente teve que levantar isso aqui e jogar do outro lado do mapa. Lá vai aí. Rolou, cara. Que rebeldia é essa, velho? Cara, é rebelde. Eita, bixiga. Nossa senhora. O que que eu... Hoje o nome do Gameplay vai ser vacilão. Eu sou rebelde. Galera do céu. Fiquei 10 minutos só mexendo com o bagulho aí pra arrumar, pra encher meu scanner. O cara vem na hora que eu arrumo e meto a scanner dele na frente. Cala a boca. Eu vou despegar com a lesão, mano. Estaric mandou. Estaric mandou. Ah, combinou, velho. É, ficou um clima. Onde que vai pra vender aqui no BGA, Estaric? Cara, tem uma máquina aí, Fabinho, que ela parece... Tem que ir de ré? É, eu fui de ré e deu certo. Tem que ver se o teu tá pra descarregar atrás, né? Ah, não apareceu do lado pra apertar aí? Eu vou apertar. Vamos ver. Nossa. Ô, mano. Sem zoeira. Sai um monte de letra A e parece uns cocôzinhos, mano. Porque, né? A pessoa que converteu esqueceu de colocar a setora aí. Ih, deu limite no BGA, mano. Deu limite? Deu. É maior que o do outro, pelo jeito, né? Posso voltar lá pro Fardos lá pra vender? Ah, pode. Vão vender lá. Vão esperar, não. O limite, gente. O limite deve ser de 50... Não, mano. É mais, porque eu entreguei 60 mil litros. Pode ser. Pessoal, hein, que... Amor, só trabalhando com a pá, então, rapaziada. Hoje, o negócio vai ser só trabalhando com a pá e com as esteiras aqui, porque... Deu jeito. Bom, pessoal, que não manja muito de farm, rapaziada. Tá, a gente tem essa questão dos limites agora aqui no Farm 22, tá? O que é tudo que não venda, né, mano? Ô, Fardos, faz um favor pra mim? Ah. Tira a tua scanner daqui que encheu. Fiz caca. Fiz caca. Eu fui olhar pro lado, aí que se dá. Não prestar atenção na direção. Vamos nós, ainda mais uma carga. Enquanto isso, mano, eu coloquei a bazuca pra descarregar também. Tinha só a janela. Olha, olha, que cara humilde. Deve de pegar pro meu scanner ali pra ir enchendo também, né? Ah, vamos agilizar o serviço, né, pô? Olha lá, olha lá, ele foi embora, que ela... Deixa o meu scanner aqui, ó. Olha aí, que vagabundo, mano. Vou ficar barra. Ô, Renan, não quer trabalhar, Fabinho. Quer não? Não quer trabalhar o... Ele acha que eu virei manobrista de ponta. Corte sua que eu ajudei a carregar essas câmeras todas suas aí, rapaz. Tá reclamando o quê? Eu não sou nem flanelinha, nem manobrista. Nada contra. Mas aqui, agora, eu tô trabalhando de motorista pra Sheila Belaver. Agora, o Stally é da transportadora da Sheila. Eu prefiro ficar com a Sheila do que com você, Renan. Obedecer a ela. Ela vai pagar melhor que o C. Isso é verdade. Ah, não ligo, não. Beleza. Transmanaquias versus transportadora da Sheila. É a filha da Sheila, mano. Será que a filha da Sheila também tá dirigindo? Não sei. A filha da Sheila, eu vi lá fazendo uns vídeos com ela lá. Será que ela... Onde que vira aqui, mano? E, ó, estamos trabalhando só na carregadeira, mano. Vamos trocar agora o nome. Agora vai ser Trabalhadores Anônimos do Farming Simulator. Ah, não. A-C-D-M. Não, A-D-C-M. Aí, ó. Brutalidade bruta, rapaz. A-T-P-M? Como é que é? Não, A-D-C-M. A nossa entidade nova lá, rapaziada. Ah, a nossa associação. É, associação... Dos... Trabalhadores rurais. Acorda muito cedo. Aí, ó. É isso aí, rapaziadinha. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Tamo junto. Vou tomar de encher esses canos aqui. Pra ver se pelo menos eu levo uma carguinha lá também. Porque eu quero andar de caminhão. E é nóis. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui. É isso aí, gente. Rapaziada, igual a gente falou, deu limite lá no BGA. Até a história. Você tá aqui, né? Olha. Ou não? Ah, mas eu tô no Carlos vendendo. Ah, então. Eu cheguei atrás de você. Tabuco? Dá uma olhada aí. Enfim, gente. Isso aqui foi mais uma gameplay. Hoje também estão vendendo a cidade que sobrou, né? O nosso restourio. Solta o likeão. E, mano, passa na playlist que já passam de 100 episódios, tá? Exato. Passa já. Passa de 100 episódios essa série. Então dá uma passada aí que tá bem legal. Uma passada, dá uma conferida aí que tá bem legal. É nóis, meu Deus. Tchau, tchau. Fui. Fui.